Música Prêmio Inovare realiza o lançamento de mais uma edição. Há 19 anos, iniciativas que buscam aprimoramento do sistema de justiça brasileiro são premiadas. A cerimônia de lançamento do 19º Prêmio Inovare foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Instituto Inovare de forma virtual. O objetivo é valorizar anualmente a disseminação de iniciativas e práticas que transformam e aprimoram o sistema de justiça do Brasil, gerando impactos importantes para a sociedade. O Instituto Inovare tem importante contribuição a prestar para a nação brasileira e para a sociedade, fazendo com que as entidades ligadas ao poder judiciário do Brasil, em especial, e as instituições democráticas, apresentem soluções e caminhos em favor de cada um de nós, em favor de cada cidadão, de cada cidadã. Por isso, sempre faço questão de exortar que sem justiça não há cidadania e sem cidadania não há Estado democrático de direito. Desde a criação, o Prêmio Inovare já aprovou quase 8 mil práticas e 254 foram premiadas. Neste ano, serão premiadas iniciativas que estimulem a educação e a cultura no país, por serem importantes pilares de desenvolvimento da sociedade e para a concretização da democracia. O Inovare dá, com a escolha deste tema, este ano, o exemplo de quem faz da educação um caso a se levar a sério. E, portanto, ele cuida e não se descuida daquilo para que a gente tenha a superação de um estado de coisas no qual muitas crianças, especialmente nestes últimos dois anos, por força da pandemia, que não tinham acesso a condições mínimas, não conseguiam sequer ser alfabetizadas no tempo certo, como mandam as constituições brasileiras desde a primeira, como lembrei. A educação, para mim, é um direito fundamental transformador. E que nós passamos, portanto, de um patamar de garantia da liberdade à garantia da libertação, que só se faz exatamente pela educação e pela cultura. Não é livre quem não tem acesso às condições de se capacitar para criticamente exercer o seu papel de partícipe da sociedade. Como sabemos, é uma parelha temática matricialmente constitucional, com toda a relevância conferida pela Constituição mesma, a esses dois temas da maior envergadura e da mais elevada estatura normativa. Portanto, o Prêmio Inovare só tem a exultar com essa escolha feliz da aparelha temática Educação e Cultura. As práticas recebidas serão analisadas por consultores especializados e pelo Instituto Data Folha, e posteriormente julgadas pelos integrantes de comissão julgadora, formada por ministros dos tribunais superiores e especialistas da área jurídica e acadêmica. O Inovare tem esse grande papel de obrigar os integrantes das diferentes categorias que fazem parte do judiciário a uma reflexão permanente e ao contínuo dever de aprimoramento que nós temos para a sociedade brasileira, não apenas em termos de qualidade da prestação judicial, como também da sua celeridade. E o Inovare tem sido há muitos anos um importante instrumento que identifica práticas construtivas, mas além de identificá-las, obriga a todos nós, tanto os que inscrevem as práticas como nós que as julgamos, a dedicarmos um esforço permanente a fazer um país melhor e maior no espaço que nos cabe, que é atuando perante o poder judiciário. Na edição do ano passado, o programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020 foi premiado, e o trabalho tem sido reverenciado como um exemplo de boa prática para o combate às fake news e à desinformação durante o período eleitoral. Para realizar a iniciativa, foram feitas parcerias estratégicas inéditas em todo o mundo com os principais provedores de aplicativos e redes sociais. O prêmio Inovare não apenas trouxe um importantíssimo reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos, mas também conferiu uma maior visibilidade ao programa de enfrentamento à desinformação da justiça eleitoral, o que concederá ao programa mais ferramentas para lidar com esse fenômeno, que é global e para o qual não há uma solução única, simples ou a curto prazo. Essa visibilidade ampliada contribui para que outros tribunais e órgãos públicos instituam os seus próprios programas para lidar com a desinformação e contribui também para que o próprio programa da justiça eleitoral seja mantido e ampliado. As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Inovare vão até o dia 22 de abril. Mais detalhes sobre esta e também sobre as demais edições da premiação podem ser conferidos no site www.premioinovare.com.br